Fala Ninja! Beleza? Bem-vindo ao curso Proteus Era Ninja, seu clube de WPL. Vamos fazer uma dica de Ninja. Hoje nós vamos falar como deletar todos os registros de uma tabela. Rogério, como você deletar todos os registros de uma tabela? Primeiramente vamos fazer uma cópia de segurança. Vamos guardar a copa de segurança. Enquanto a fazer a copa de segurança, assina nosso canal aí, marca o joinha, marca o sininho também. Faz aí o que tem que fazer para você poder espalhar cada vez mais conteúdo e você ter a melhor experiência possível com a nossa plataforma. Então vindo aqui, depois que a gente fez a copa de segurança, eu vou fazer o que? Eu fiz pack da outra vez, agora vou fazer zap. O que é zap? Eu vou apagar todos os registros fisicamente da tabela, ok? Então se a gente for ver aqui no sistema, eu ainda tenho todos esses registros e se eu der o zap na minha tabela, pronto. Eu deletei todos os registros fisicamente da minha tabela. Como que a gente pode comprovar isso daí? Vindo aqui no sistema, pronto. Não tem mais nenhum registro na minha tabela, ok? Então, você fazendo isso, você acabou com todos os registros fisicamente da tabela. Então, desta forma, você acaba com todos os registros. Ninja, toma muito cuidado com isso, porque se você tiver uma tabela, como tem pedido e itens do pedido, você se deletar todos os itens do pedido, a tabela vai ficar órfã e você vai ter problemas sérios com o sistema. Então, ir com a todos também, porque não vai te dar mais suporte, ok? Então, tome muito cuidado com essa rotina. Até mais!